Oi, gente, isso é o Laurinho Escobar, do Estúdio Laurinho Escobar. Vamos para uma nova musiquinha do Coelhinho. Corre e pula, coelhinho, na montanha, na floresta, o que resta é fazer uma festa. Corre e pula, coelhinho, na montanha, na floresta, o que resta é fazer uma festa. Vamos todos os amigos convidar, por onde vamos começar? Vamos chamar todas as aves que voam pelo céu e pousam nas aves para dormir. E todos os bichos da floresta, só para garantir, corre e pula, coelhinho. Na montanha, na floresta, o que resta é fazer uma festa. Corre, corre, coelhinho, na montanha, na floresta, pula, pula. O que resta é fazer uma festa. Corre e pula, coelhinho, na montanha e na floresta. Corre e pula, coelhinho, na montanha, na floresta, o que resta é fazer uma festa. Vamos todos os amigos convidar. Corre, pula, coelhinho, na montanha, na floresta. O que resta é fazer uma festa.